Ah, não vai se acertar, você vai acertar, deixa eu colocar minha roupa Não vai se acertar sozinha Deixa a porta, não todo mundo vai me desce lá, deixa a porta Não, deixa eu abrir Não, não se acertar Não vai se acertar, não vai andar, não vai, não vai andar, não vai, não vai Ei, vai apanhar na rua Olha Eu vou continuar sozinha Pronto, cheguei no parque E você e a mamãe Ah, vai embora Vai para o parque, vai sozinha Eu quero a mamãe Você já foi sozinha Anda comigo Então, muita coisa, já vou ir para o traque Eu quero a mamãe